Literalmente russa lá em Itaguaia, Isabel, a gente sabe, hospitais fechados, servidores com salários atrasados e uma dívida de mais de 160 milhões de reais. Mas o que a gente quer te falar é que enquanto isso, o prefeito resolveu dar um pulinho lá na Rússia de verdade para assistir os jogos da seleção na Copa do Mundo, Rodolfo. Em um vídeo postado nas redes sociais, o prefeito Carlos Bussato Jr., mais conhecido como Charlinho, aparece assistindo a uma partida da seleção brasileira em Moscou. Ao lado da esposa, Andréia Bussato, a Andréia do Charlinho, secretária de Educação do município. Brasil! Está quente como sempre! Esse documento mostra que Charlinho e a primeira-dama deixaram o Rio em direção a Moscou no dia 15 de junho. Retornaram somente no dia 29. Revoltados com a ausência do prefeito durante 14 dias, moradores protestaram nas redes sociais. Mesmo diante da grave crise financeira em Itaguaí, o prefeito também quer pagar mais de 6 milhões de reais para a realização de um show na cidade, com a presença de artistas famosos como Anitta e Luan Santana. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública para barrar o evento e exige o pagamento dos servidores. Charlinho já foi condenado a 14 anos de prisão por fraude em licitação, corrupção e organização criminosa. Prioridade, né, Mores? Prioridades. Em nota, a prefeitura confirmou que Charlinho tirou uma semana de licença e foi para a Rússia, onde assistiu ao jogo da seleção brasileira na última quarta-feira. Ainda de acordo com a administração municipal, o prefeito já retornou ao Brasil e está em Itaguaí exercendo as suas atividades normalmente, tá bom?